Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Quarta-feira, 18 de novembro, agora são 11 horas e 50 minutos. Nesse momento, a nossa bolsa está em queda de 0,7% e o dólar hoje vale R$ 5,30. O Japão divulgou números animadores. As suas exportações no mês de outubro tiveram queda de apenas 0,2%. O número foi bem melhor do que o que era guardado pelos economistas, que era uma queda de até 4,5%. E depois das boas notícias da vacina desenvolvida pela Pfizer e também pela Moderna, Agora, a Coronavac divulgou os seus resultados e cerca de 97% dos voluntários que receberam a dose mais fraca da vacina desenvolveram uma boa resposta imune. Pessoal, nesse momento, as ações da Copasa, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais, são negociadas a R$ 50,95, com alta de 0,2%. A empresa convocou os seus acionistas para uma Assembleia Geral Extraordinária, marcada para acontecer amanhã, dia 19 de novembro, às 8h30 da manhã. Dentre ali algumas propostas que serão discutidas, eu vou destacar duas para vocês. Pagamento de dividendos e também desdobramento das ações. Sobre o pagamento de dividendos, a proposta é de remunerar os acionistas com o valor de R$ 820 milhões. Esse montante vai corresponder a um valor de R$ 6,48 por ação. A data compra, quem quiser ter o direito a receber este valor, vai ser também o dia 19, ou seja, amanhã, no mesmo dia que vai ser discutida essa proposta. E aí a gente lembra aqui que para o acionista ter direito a receber este valor dos dividendos, é necessário que a proposta seja aprovada lá pelos acionistas da Assembleia Geral. O pagamento, segundo a empresa, vai acontecer ainda no exercício social de 2020, em uma data que ela vai definir e vai divulgar depois ao mercado. E ainda sobre os dividendos, a data X vai ser o próximo dia 20 de novembro ou sexta-feira desta semana. E aí a gente tem que lembrar sempre que dividendos ou juros sobre capital próprio não é ideal você especular, ou seja, comprar as ações na data com para depois vender na data X, porque o mesmo valor que a empresa vai pagar em dividendos, ela vai descontar automaticamente do valor das ações. Eu vou dar um exemplo aqui para que a gente possa tentar entender melhor. Vamos supor que amanhã as ações da empresa encerrem o dia valendo R$50,48. Como ela vai pagar R$6,48 por ação, caso a proposta seja aprovada, no dia da data X as ações já vão começar o pregão valendo R$44, ou seja, vai dar uma queda de aproximadamente 13%. Então se você não se atentar a isso, você vai se assustar no dia da data X e vai imaginar que você está perdendo muito dinheiro por causa dessa desvalorização de 13%, mas que na verdade é absolutamente normal, porque esses 13% depois você vai acabar recebendo lá no valor dos dividendos que vão ser pagos no dia que a empresa divulgar e a data de pagamento. Então o ideal para quem quer participar destes dividendos são aquelas pessoas que de repente têm interesse em investir na empresa para o longo prazo, ou então se caso você estiver disposto a aguardar que as ações depois que acontecer essa queda na data X, elas possam voltar a se valorizar e chegar pelo menos no mesmo valor que você comprou. Se caso você depois quiser vender quando as ações estiverem no mesmo valor que você comprou, aí sim o ganho dos dividendos vai ser real para você, de fato você vai lucrar. E sobre a proposta de desdobramento, é na proporção de 1 para 3. A data com vai ser o próximo dia 25 de novembro e essas novas ações devem ser creditadas na conta dos acionistas no próximo dia 30 de novembro, caso esta proposta seja aprovada também. Segundo a empresa, o objetivo deste desdobramento é tornar as ações mais acessíveis para os investidores e assim, consequentemente, também aumentar a liquidez dos papéis. E se você tem interesse nas ações da Magazine Luiza ou da Via Varejo, ou se assim como eu você tem ações das duas empresas, eu estou colocando na descrição do vídeo um link para que você possa ter acesso ao relatório que foi preparado sobre a real situação das empresas após a divulgação do balanço do terceiro trimestre. Então não perde essa oportunidade, passa lá para que você possa receber o seu relatório de forma totalmente gratuita. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações e eu quero deixar um abraço para os nossos amigos, o Lúcio Miranda, o Marciano Vieira, que é lá de Maceió, nas Alagoas, a Rosana Oliveira, o Júlio Almeida e também para o Fernando Lopes, que pediu um abraço para o nosso amigo Pietro Lobinho. Muito obrigado por assistir até aqui, uma excelente quarta-feira para todos vocês e bons investimentos, galera!